Fala galera! Começando mais um Dash vídeo com esse criptomoedas! E galera, beleza? Eu sou o Dash, começando mais um vídeo aqui pra vocês antes de mais nada. Já deixa o like, já compartilha, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder as novidas. E qualquer dúvida aí nos comentários, vem comigo, vem com o Dash, galera! Que esse vídeo está sensacional, porque é um airdrop muito fácil, muito rápido e muito top. Porque nada mais, nada menos, a moeda já está listada na Binance, galera! Então aí, já cutuca esse dedo no like aí e bora pro vídeo! Então, galera, vou deixar o link aí na descrição, onde vocês já vão dar de cara aqui com o boot do Telegram. Certo? E é bem simples, é bem intuitivo. E aí, é apenas tarefas sociais e essa aqui, só um trick! Só um trick que você já consegue aí estar fazendo, olha só! Então, a gente vai poder estar ganhando até 100 Drap. Olha só, a Drap já está listada aqui na CoinMarketCap. Olha só aqui, cada moeda vai lá e 2.152 satoshis de Bitcoin. E já está aqui, olha, os mercados dela, Binance, Gate.eu, Bitmax, Xoxoxoxo e Xaxaxaxa aqui, olha! BitRamp Global, mas está na Binance aqui, a gente já dá um suspiro maior, né? Então, bora aí faturar, garantir essas danadas aí, porque já vai direto lá pra Binance, porque nós vamos pegar a carteira lá nela mesma. Então, fica no vídeo que eu vou mostrar tudo a vocês aqui. Olha só, então a gente vai estar faturando, fazendo o seguinte, vocês vão entrar aqui no Bout, vai apertar em Start, ó! Aí vai resolver o Captiazinho, aí você coloca, aí ele já vai dar o link de referência, pra você já estar compartilhando aí, só que aí nós queremos ganhar logo. Aí a gente vem aqui, ó, em EARN Drap. Quando você aperta isso, EARN Drap, ele vai aparecer aqui, ó, as tarefas sociais, que são apenas 5. Com esses 5, vocês vão ganhar 3 Drap, né? Aqui eles falam pontos, ó, um Drap Point. Esses pontos são convertidos no Drap. Então, esses pontos são nada mais, nada menos que as moedas Drap. Então, se eu tenho um ponto, é porque eu tenho um Drap. E aí você vai simplesmente, ó, entrar, clica e vai participar desse canal do Telegram. Clica, entra, vai participar do canal também do Telegram. Aqui, ó, você vai clicar e já vai direto, ó, você apertar, ó, ele já abre aqui, ó, o seu Twitter. Aí é só seguir aqui, ó, simplesmente só seguir, volta, seguir outro canal aqui do Telegram e outro canal do Telegram. Somente isso. Feito isso, ó, ele já diz aqui, que você ganhou um ponto, ganhou um ponto, ou um ponto. Ou seja, você apertando em My Balance, você tem 3 pontos, que são 3 Drap. E aí, pra você tá ganhando mais Drap, olha só aqui, eles não dizem, ó, aqui no link de referido que ele já deu, ó, cada amigo seu que entra com o seu link, você vai ganhar mais um Drap. Então aí, cada amigo compartilhado é um Drap que vai tá aqui no seu balance, aí. Então é sensacional aí. Compartilha pros amigos, manda pro primo, pra tia, pro parente. Olha aí, ganha Drap! E aí, vamos encher o bolso de Drap. E olha só agora como é que funciona. A gente tem aqui, ó, My Drap Address. Vamos ter que colocar o nosso endereço Drap. Olha só, aqui ele fala que nós vamos receber aí os tokens em maio, ó. E aí, em maio, a gente já recebe. Então não vamos perder tempo, vamos faturar aí. Então aqui a gente pode vir na Binance, ó. Você pode vir aqui, ó, em Wallet, Fiat and Sport, que é o Depósito e o Withdrawal. Aí você vai pesquisar Drap, né? Você tem a busca aqui, ó, Drap. Você bota Drap, aí já aparece aqui, ó, Drap. Drap, ó, Drap, Drap. Você pegou o Drap, vai em Depósito. Colocou em Depósito, nós vamos de cara aqui, ó, com essa interface da página de Depósito. E nossa danadinha, ó, carteirinha está aqui, ó. Copia, volta pra cá e cola. Ah, Drap, eu não tenho conta na Binance. Não custa nada criar uma contazinha na Binance. Se você quiser, nem precisa fazer o KYC. No momento, né? Você faz depois, quando tiver que criar as moedas, se você não quiser estar fazendo agora. Mas só pra pegar a carteira e vir e garantir aqui as moedazinhas. Cola aqui, ó, certo? Aí foi aqui, apareceu a carteira. Porém, aqui eles não disseram que eles podem pedir novamente a carteira pra gente confirmar. Aí é só a gente ir de novo aqui, copia e volta e confirma aqui. Não agora, ele disse em algum outro momento, né? Pode ser lá em maio, quando for a distribuição. Aí eu vou trazer todas as novidades aqui. Deixe esse like. Compartilha pra geralmente, pra gente crescer nossa família. Se inscrevam, ativam o sininho de notificação, porque tem muita gente que não recebe as notificações. Mas na descrição tem o link de dois grupos, onde são os grupos onde só eu envio os vídeos, onde eu posto. É o link dos vídeos, pra você já ser informado. Ah, eu tô no Zap, ah, eu tô no Telegram. Mas Dax já enviou, eu não recebi lá no YouTube, mas eu recebi aqui. Ah, eu já vou correr e vou assistir. Pronto, aí já dá tudo certo. Aí você deixa esse like e vamos com tudo, porque é isso aí, galera. Falouras!